Que tal um local familiar, agradável, seguro e bem reservado para desfrutar de todo o lazer que você merece? Estamos falando da Casa Popai Eventos, local de fácil acesso, situada na estrada 13 de setembro, quilômetros 3,5, bairro Aeroclube. A Popai Eventos conta com piscinas para crianças e adultos, campo de futebol gramado, cozinha gourmet com churrasqueira, banheiros, dois espaços para festas, área verde com bancos para aquele papo descontraído. Aqui você ainda conta com estacionamento próprio e mais um grande salão climatizado para festas e eventos sociais, casamentos, confraternizações, aniversários e formaturas. Entre em contato e conheça mais. 699-9337-3665 Popai Eventos